A região denominada como Divisão da Ásia Pacífico Norte é a que tem o maior número de habitantes no planeta. Neste território, vivem quase 25% da população mundial. Isso significa cerca de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Essa região compreende a China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Mongólia e Taiwan. Aqueles que assistiram o relatório apresentado pela liderança da Igreja Adventista nesta região aprenderam muito da cultura desses países. É o caso de Vanessa, que se surpreendeu em saber que na China existe mais liberdade religiosa do que ela imaginava. Me surpreendeu poder aprender que a China tem mais liberdade religiosa do que eu pensava. Estou muito impressionada por conta desse trabalho que os jovens fazem, indo de porta em porta e realizando as reuniões nas chamadas casas-igrejas. Os jovens trabalham de maneira muito forte e isso foi muito impressionante para mim e muito diferente do que eu imaginava. Somente 3% da população dessa região é cristã. Os outros 97% seguem o budismo, xintoísmo, islamismo, xamanismo e o ateísmo. O presidente da igreja nesse território nos falou sobre os desafios que essa região apresenta. Temos muitos desafios em muitos lugares no nosso território, mas os maiores estão na China e na Mongólia. O desafio missionário é muito grande e precisamos da ajuda e apoio, inclusive, de fora da nossa região. O que nós estamos planejando para os próximos anos é construir mais igrejas e estabelecer mais centros de influência. Dessa maneira, vai ser possível aproximar-se de milhões e milhões de pessoas. Há muitos lugares onde as pessoas se encontram perdidas com o materialismo e o secularismo e influenciadas negativamente pela internet. Dessa forma, o primeiro desafio é poder aproximar-se dessas pessoas com a mensagem de salvação. Sob o lema, primeiro a missão, os funcionários e membros da igreja têm dedicado suas vidas a Deus para levar o Evangelho, participando como missionários em outros territórios, bem como em seus próprios países. Nenhum outro território da Igreja Adventista recebe um número tão grande de voluntários. E são muito variadas as atividades missionárias que se têm colocado em prática para alcançar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Creio que o relatório foi incrível por diferentes motivos. Fiquei impactado pelas roupas que eles usaram. É muito bonito. E o vídeo foi muito bom também. Porque nos mostrou que as pessoas nesses países têm muitos problemas. E não é fácil comunicar a Palavra de Deus. Mas a apresentação nos mostrou o quanto trabalho se tem realizado e quantas pessoas têm se entregado para Deus. E para mim, isso é o mais importante, salvar pessoas. Ivan é da Bielorrússia, mas agora estuda nos Estados Unidos. Ao ser perguntado se está disposto a ser um missionário em algum dos países desse território, foi isso que ele respondeu. Se Deus está chamando, irei a qualquer lugar. Agora estou fazendo minha pós-graduação na universidade. E quando terminar os estudos, vou estar pronto para ir. Esse território necessita de mais voluntários como Ivan. Esse é o chamado do líder da Igreja Adventista para esta região. Nós sempre admiramos o trabalho que a Igreja Adventista realiza na América do Sul. A gente admira essa paixão do sul-americano pela missão. E definitivamente, precisamos da ajuda deles. Nós esperamos que possam enviar um número muito maior de missionários para o nosso território, especialmente a China e a Mongólia. Citando a escritora adventista Ellen White, o relatório terminou dizendo que não há nada a temer quanto ao futuro, a menos que os adventistas esqueçam a forma que Deus tem dirigido a sua Igreja desde o passado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.